Música Marcelo Asmar, já fiz o convite pro povo todo correr aí pra bola do produtor, porque eu tô sabendo que vai ser muito bom o programa da comunidade hoje. Luiz Rodrigues, eu tô aqui na feira do produtor, Luiz Rodrigues, eu tô te ouvindo. É, a gente tá aqui na feira do produtor, eu tô te vendo aqui no meu retorno aqui, que hoje a gente tá com retorno. Tô aqui na feira do produtor e a feira do produtor tá assim, ó, pra você ter uma ideia, a gente tem um monte, tem, olha, a gente tem ali, ó, pessoal da Ciranda. Vamos ficar ligado aqui comigo que eu tô no ar, minha gente. Vamos lá, ó, aqui o pessoal da Ciranda, tá todo mundo aqui, ó, ligado. Olha só aqui as meninas, nós temos aqui a Margarete, nós temos aqui o Buiu, nós temos a Xena, Jordana, todo mundo. É o que vai acontecer hoje aqui na feira do produtor e claro que a gente também tem o forró do chefe. Olha aqui o forró do chefe aqui, dá uma palhinha pra gente, toca aí, dá uma palhinha pra gente, vai! Música 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 Vamo simbora, vamo simbora, vamo simbora. E eu tô caindo pela décima vez, e quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentir, se amando tanto, cê sabe fazer, se me der, se amando tanto, e dá prazer, mas você vem e vai. Aê, você que tá acompanhando o programa da comunidade, tá pensando que vai acabar aqui, nem começou ainda. A gente ainda tem o Márcio Paz Barreto, que vai trazer pra gente os detalhes de uma escola também daqui do Jorge Teixeira. A gente ainda tem a Bárbara Mitoso, tem o Emerson Santos, trazendo muitas novidades nesse dia, mas agora você vai ficar ligado com o Márcio Paz Barreto. Márcio, diz pra mim, onde é que você está? Música Muito bom dia, Márcia Lasmar, bom dia aos telespectadores do programa Agora. Estamos no Jorge Teixeira, aqui no SET, Centro de Educação de Tempo Integral Elisabessa Freire, onde o governo do estado tá fazendo diversas ações. Tem a Sejusk aqui, tem a Afean, outros órgãos do governo do estado estão aqui pra trazer à população vários serviços. Entre eles, a emissão de documentos, identidade, certidão de nascimento, mas o que mais traz a gente aqui, Márcia, é a liberação de crédito pra população que quer empreender. Começar o 2020 com o pé direito, de vida nova. E a gente tá aqui com o seu Pedro Gomes, que é o coordenador do fundo de investimentos pra pequenas e microempresas da região do estado do Amazonas. Seu Pedro, uma ação do governo do estado aqui na Zona Leste pra realmente trazer uma notícia boa, que é um crédito pra quem quer empreender nesse ano de 2020. É isso mesmo. Nós estamos realizando a primeira ação do ano. A FEM está presente aqui no Elisabessa Freire. Nós vamos ficar aqui no período do dia 13, que é hoje, até o dia 29, fazendo o atendimento dos empreendedores que estarão interessados em pleitear novos financiamentos. Ou quem já tiver financiamento com a FEM também pode nos procurar. Então nós temos aqui nossos limites de financiamento. Nós temos o da FEM, o crédito da FEM, que é o microcrédito, que vai até 21 mil reais. E nós temos o crédito solidário, que é um valor menor, que atende uma população, uns empreendedores de menor porte, que vai até 2 mil reais. Então nós estamos aqui, estamos convidando os empreendedores aqui do bairro Jorge Teixeira a virem, a trazer a documentação. Nós estamos realizando os cadastros, fazendo a pesquisa cadastral. Na hora a pessoa já sabe se o nome dele tá aprovado. Então, gente, você que tá aí nos ouvindo, aproveite, venha. Nós estamos aqui, nós vamos ficar aqui até o dia 29, no horário de 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas. Sabe o que é bacana, Márcio, dessa ação do governo aqui no SET, Elisabessa Freire? É que a todo momento as pessoas estão chegando aqui, estão recebendo informações aqui na Zona Leste, principalmente do Jorge Teixeira. E aí, pra começar esse ano com o pé direito, realmente, a FEAM, o governo do estado, aqui você pode já fazer o seu cadastro, tira a sua documentação se você tá precisando. As pessoas estão chegando aqui, Márcio. Agora sim, é uma semana que a gente começa realmente trazendo uma informação com o pé direito. A ação da SEJUSC e do fundo vai ser até quarta-feira, mas a FEAM vai ficar até o dia 29 aqui, pra oferecer esse benefício à população aqui do Jorge Teixeira, que quer empreender. Então a gente traz essa informação já no início do programa agora, é uma informação positiva pra todo mundo que tá acompanhando o programa agora aqui do Jorge Teixeira. Então corre pra cá, corre pra cá, porque tem muita coisa boa prevista aí pra esse ano de 2020. Agora, seu Pedro, precisa vir com quais documentos aqui pro SET? Quais são os documentos necessários pra que o empreendedor, o futuro empreendedor, possa já sair daqui com uma notícia boa? Bem, nós temos dois tipos de clientes, né? Nós temos o autônomo, que é aquele que tira com CPF, e nós temos as microempresas e os MEI. Então, para os autônomos, né, que é preciso só CPF, identidade e comprovante de residência. E se o ponto comercial dele for em outro local, fora da residência dele, ele tem que trazer ou uma declaração de sessão ou um contrato de locação. Então, esses são os documentos necessários e essenciais. Mas, nós estamos aqui também prestando as informações. Caso a pessoa queira vir logo pra cá pegar a informação, nós damos o checklist, toda a documentação, o que é que é preciso, tá? Ele sai daqui todo orientado, pra ele depois voltar pra casa dele e providenciar toda a documentação e trazer pra nós. E com relação às microempresas, são aqueles documentos essenciais da microempresa, CNPJ, Alvarado de Funcionamento, né? Então, ponto comercial, toda a documentaçãozinha da empresa dele. Márcia, eu não sou besta nem nada, vou conversar aqui nos bastidores com o seu Pedro, porque eu vou entrar nessa vibe, filha. 2020 eu quero empreender também, então vou pegar a orientação do seu Pedro aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui do Jorge Teixeira, junto com você. Márcio Paz Barreto, muito obrigada, muito obrigada por ter trazido informações pra gente aí da escola, viu? Daqui a pouco eu volto contigo com outras informações. Mas, olha, a gente hoje tá fazendo um programa especial aqui direto da comunidade, direto da Feira do Produtor. E a gente também tem uma pauta muito importante pra trazer pra você. A nossa pauta de hoje é lá da rua Botafogo, no Cidade de Deus. Presta atenção só. Foi uma denúncia que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp. E a gente vai trazer pra você que o Sam tá trazendo essa denúncia pra gente, porque a pessoa do WhatsApp, né, que é o seu... Deixa passar, a gente combinou isso aqui, deixa passar isso aqui, a gente combinou. Então, segundo a denúncia do morador, a situação nunca foi solucionada. E a gente vai ver agora. Põe no ar pra mim. Oi, Márcia, nós acabamos de chegar aqui no Cidade de Deus, especificamente na Rua Botafogo. Pelo menos era pra ser uma rua, né, Márcia? Mas olha só como é a situação aqui dos moradores. Essa aqui é a Rua Botafogo, no bairro Cidade de Deus, viu, Márcia? Não parece muito ser uma rua, mas os moradores disseram que já entraram em contato. Nós vamos agora descer pra falar com esses moradores que já estão lá embaixo, aguardando essa equipe. Daqui dá pra avistar os moradores. Por isso, nós vamos conversar com eles pra saber como é a situação. Mas, enquanto isso, nós vamos mostrar pra vocês aí o vídeo que nós recebemos de um dos moradores aqui, mostrando como é a situação. Agora, imagina, Márcia, esse local aqui num dia de chuva, viu? Vamos ver o vídeo? Olha aí, gente. A chuva já parou. Aqui é uma rua, gente. É a escada que a gente passa pra gente subir, ó. Aqui é o leito da rua, olha como é que está aí. Já está comendo toda a rua. Daqui a pouco não tem mais nem essa escada aqui, ó. Olha, esse trecho que vocês viram no vídeo ainda há pouco, olha, é dessa região aqui da Rua Botafogo. Quando chove isso aqui, fica praticamente um engarapé. E quem filmou, quem mandou esse vídeo pra nossa produção foi o seu Valmir. Seu Valmir só mora aqui há mais de 10 anos, né? Há uns 20 anos eu moro aqui. Como é que é a situação de vocês nesse tempo todo aqui? Essa rua sempre foi desse jeito? Sempre foi desse jeito. Desde quando eu cheguei aqui, essa rua é assim, horrível e cada vez piorando. Quando chove, não tem ser humano que consiga descer aqui. É muito forte, é uma correnteza horrível. Tanto que eu fiz o vídeo, né? Eu já tinha passado a chuva, mas eu consegui ainda pegar um pouco da chuva. Então, entra a campanha, sai a campanha. Os vereadores vêm aqui, os candidatos prometem, prometem, prometem. A semif já veio aqui várias vezes, mas não fazem nada. A vizinha aqui, ela falou que entrou em contato com algum secretário lá e disse que aqui já consta como asfaltada. Já é asfaltada essa rua, entendeu? Mas que asfalto que a gente nunca viu, eu tenho quase 20 anos aqui, nunca foi asfaltada essa rua. E cada vez pior. Cada vez piora mais. Mas é perigoso pra criança que desce, tem que ir pra aula, não é? É muito perigoso. Eu tenho um filho que tem moto e a moto fica lá em cima. É perigoso roubarem. O rapaz aqui também, bem-vindo, tem carro, fica tudo ali em cima. É perigoso, né? Alguma criança já caiu por aqui? Já, já. Não foi criança, foi uma adolescente. Ela tinha mais ou menos uns 16, 17. Era um dia de sábado. Ela vinha da igreja, ela tentou descer, a corrente pegou e jogou lá embaixo no buraco. Quase morre, quase morre. Olha só, Márcia, esse buraco que ele tá falando, ele fica lá pra aquela região aí. Nós tentamos chegar aqui na rua Botafogo pela parte de baixo, mas nós não conseguimos porque o acesso ali pra aquela rua de baixo é a mesma coisa. Não tem saída. Olha só, ali nós temos outra moradora, vamos tentar falar com ela agora. Olha só essa situação massa dessa rua. Totalmente intrafegável aqui, muito perigoso. Pra chover, pra ir trabalhar, deve ser um absurdo. Tudo bom com a senhora? Como é que é seu nome? Rosiane. Rosiane, Rosiane. Dona Rosiane, a senhora mora aqui há quanto tempo? Eu já tô há mais de 18 anos aqui. Mais de 18 anos? Como é que é a situação de vocês aqui nessa rua? Sempre foi assim? Teve uma época que foi melhorzinho ou não? Desde que você mora aqui, se conhece assim? Desde que nós moramos, foi assim. E complicou mais agora, né? Com o tempo da chuva, a gente não consegue nem subir aqui pra ir trabalhar, né? Então é complicado pra gente, né? Que moramos aqui já há mais, todo esse tempo, que eles falam que eles vão fazer, que eles vão fazer e nunca eles fazem, né? É, Márcia. A situação aqui de quem mora aqui na rua Botafogo é bem precária. Como você tá vendo ali, aquelas passagens de um lado pro outro, é o que os moradores têm que improvisar pra se virar nos 30 aqui, pra conseguir trafegar pela rua, pra ir ao supermercado, fazer compras, ter que pagar as suas contas, né? Porque eles têm que pagar as contas deles em dias. Então, se você tá em casa, tem denúncia aí da sua comunidade, entre em contato com a produção do programa Agora, esse número que tá aparecendo aqui na sua tela, mande foto, vídeo pro nosso WhatsApp, que nós vamos até você fazer esse intermédio, entrar em contato com as autoridades pra levar a sua denúncia e pra resolver o problema da comunidade, viu? Volto com você, Márcia. Obrigada, Sam. Obrigada, Samara Maciel, que trouxe as informações ali da denúncia que a gente recebeu pelo WhatsApp lá da rua Botafogo. Olha, ainda há pouco eu tava ali vendo uma confusão. Aqui a quadrilha cômica vai já entrar, mas deixa eu entender o que que tava acontecendo ali. Dá licença aqui, rapidinho. Vem cá comigo, Larry. Vem cá comigo. O que que tava acontecendo aqui que você estava aqui na maior gritaria? O que que era aqui que tava acontecendo? Era promoção? Era o que que tava vendo aqui, hein? O que que tava acontecendo aqui que tava na maior brincadeira aqui, na maior gritaria? O que que é? Hã? O que que era que tava tendo aqui? Quanto é que tá a tapioca? Quanto é que tá a tapioca aqui? Isso aqui tem quanto aqui de tapioca? Tem quantos quilos? Tem um quilo aqui? E aqui tem 500 gramas. Meio quilo, tem 500 gramas. Tá 8 reais. Olha aí, ó. Olha ali, ó. Pessoal tá se divertindo hoje aqui, viu, Flávio? O pessoal tá se divertindo. É o programa da comunidade acontecendo ao vivo aqui na Feira do Produtor. Cadê a quadrilha? Cadê a quadrilha? Quadrilha, por que que o nome é Quadrilha Cômica? Porque é uma quadrilha que traz humor e felicidade pra você. Qual é o tema da quadrilha cômica? Quadrilha Cômica Best Friends. São quantos integrantes? Quadrilha Cômica Best Friends, esse ano vem com o tema jogos. Nós estamos com a nossa indumentária representando a África, que foi o nosso tema do ano passado. Mas esse ano nós vamos ir com jogos. Pode apostar. Vamos ver pra roubar o seu sorriso. Pra roubar o seu sorriso. Não pode furtar, não? Quer ser em violência? Pode ser. Vamos furtar o seu sorriso. Tá ótimo. Há quanto tempo que existe a quadrilha cômica? A gente tá com a quadrilha cômica há três anos aí, trazendo alegria nos festivais folclóricos aqui de Manaus. Há três anos trazendo esse trabalho bonito aí, resgatando os jovens aí, pra apresentar um trabalho bonito pra vocês aí aqui de Manaus. Ensaias quantas vezes por semana? A gente tá fazendo os ensaios toda semana, de sexta a domingo, todo final de semana, a partir das sete horas da noite. A gente tá fazendo nossos ensaios aí com todo o público, com toda a galera aí do nosso conjunto aí. Vamos embora ver então como é que é essa quadrilha. Põe a quadrilha no pé, vai lá, põe a quadrilha no pé. Olha a cobra! E é nesse clima de quadrilha, de forrozinho, que a gente chama o Emerson Santos no Minuto Oferta. Vai, Emerson! É comigo mesmo, diretamente da Avenida Grande Circo, lá na Zona Leste de Manaus. Tá sentindo o teu perfume, Márcia. Tu tá perto, viu? A Márcia tá lá no finalzinho, lá ó, lá na feira do produtor. Mostra, Leão. Lá no finalzinho, a Márcia está ao vivo na feira do produtor. Corre pra lá, você que mora aqui na Zona Leste de Manaus. Mas, senhoras e senhores, a partir de agora, muitas ofertas e promoções pra você que tá construindo, tá reformando e precisando comprar. Eu estou diretamente no Castelinho Material de Construção, que no varejo do Atacado ninguém vende mais barato. Três lojas pra melhor te atender. Duas lojas aqui na Grande Circular e também uma linda loja, mega loja, no Santa Etelvina. Agora as ofertas aqui, ó, foi o PVC branco, sabe quanto? R$ 9,99, o piso, gente, tá barato demais, a partir de R$ 13,99 e a acoplada branca, sabe quanto? R$ 165,99 pra você que está construindo, pra você que está reformando, você precisa? Aqui no Castelinho Material de Construção tem. Agora vem comigo, que olha o tamanho dessa loja, pra encontrar tudo, tudo que você tá precisando pra sua construção, você encontra aqui. E a sua forma de pagamento, Emerson, muito fácil, sabe como? Doze vezes nos cartões você pode parcelar todas as suas compras e também o melhor atendimento de Manaus e cobrimos a oferta do concorrente. Temos tintas aqui na super oferta e promoção pra você que tá precisando aí pintar o seu quarto, pintar a sua casa, sua sala, comprar um apartamento, que maravilha, graças a Deus. Então dá uma passadinha aqui e vem conferir todas as nossas ofertas e promoções. Com detalhe, viu? Olha a variedade em pisos que você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção. Pra área externa, área interna, pro quarto, pra cozinha, pro seu pátio, você vai encontrar. Aqui é só escolher a cor e o modelo aqui no Castelinho Material de Construção. Porcelanato, claro que nós temos porcelanato pra você ficar top esse ano de 2020, comprando aqui no Castelinho Material de Construção. Que não vai ajudar atacado, ninguém vende mais barato. Agora, senhoras e senhores, ela ao vivo, diretamente da bola do produtor na zona leste de Manaus. Ela, Márcia, contigo. Obrigada, Emerson Santos. Eita, que o programa tá muito bom hoje. Vocês tão vendo como é que o programa hoje tá interessante? Sei que tá aí, doutor. Todos os dias é interessante, óbvio. Mas hoje a gente tá cheio de gente. Eu tô com as meninas aqui do Jorge Teixeira, daqui a pouco eu vou conversar com elas. E elas vão fazendo a festa. Fazem aqui a farra aqui no Jorge Teixeira. Nós temos a Cheyane, a Margarete das Enquetes e a Buiu, que tava assediando o rapaz ali. Foi até embora, gente, com medo o rapaz. Olha lá o rapaz assediado pela Buiu, gente. Buiu, se comporta, Buiu, por favor. Tá? Se comporta. Mas não precisa se comportar também muito, não. Tá? Não precisa se comportar assim também muito, não. Tá, meninas? Por favor, tá? Calminha. Calminha, calminha. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando. Vem cá, vem cá, vem cá vocês três. Vem cá. Margarete, Cheyane, Buiu. Vem cá, vem cá, vem cá, Buiu. Vem cá, Cheyane. Vem pra cá, pro meu lado. Fica aqui do meu lado. Eu quero ficar no meio, gente. Eu sou recheio. Me deixa aqui no recheio, que eu sou recheio. Me conta, o que vocês fazem por aqui? O que vocês aprontam por aqui, Cheyane? Meu amor, bom dia a todos. É muito prazer participar dessa TV tão maravilhosa. Amor, nós somos aqui, nós vemos pra causa e palacrar com as minhas amigas Buiu e a Margarete das Enquete. Margarete das Enquete. Por que que te chamam de Margarete? Passa pra cá, por favor, Cheyane. Por que que te chamam de Margarete das Enquete? Porque eu sou mais gostosa e faço enquete. Sim. Como é que isso custa, como é que é a tua enquete? Na verdade, eu pego as pessoas e faço entrevista. Eu levo pra algum local, aí faço entrevista. Um local decente, ó. Decente, lógico, né? Pra eu entender como é que funciona o teu esquema de trabalho, tá, Margarete? Assim, eu me espelho muito no seu serviço, entendeu? Que eu te adoro demais. Então, assim, eu quero fazer igual você, enquete, assim, tá, entrevista. Tá ótimo. Boiú, vem cá, Buiu, tu que tava molestando o menino ali, gente. Que que é isso? Ai, mana. Tu não pode ver um boy que tu sentiu. Não posso ver nenhum boy. Eu tô falando pra ela se comportar e pra não me fazerem vergonha hoje aqui, que o programa é ao vivo, gente. Vamos lá. E, olha, por falar nisso, por falar nessa brincadeira toda, nesse fim de semana, a Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus elegeu a Corte do Samba pro Carnaval 2020. Vitor Massulo foi lá, lá no Olímpico Clube e traz os detalhes. Roda aí, Vitor. A festa iniciou assim, com a bateria de samba feminina de Manaus, salto agulha. Espero que todas tenham um belo desfile e que todos possam aproveitar o Carnaval. O clima de animação, a alegria, tomou conta do público. O Olímpico Clube ficou cheio de admiradores do Carnaval. As pessoas estavam ansiosas para conhecer as candidatas à Corte de 2020. Para a Erika Leão, coordenadora do evento e ex-madrinha da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, nesse ano, o público pode esperar uma corte selecionada e alegre. Da minha parte, uma corte super alegre, empolgante, que veio da eleição de uma festa incrível, que eu preparei com muito carinho e tenho certeza que eles vão se dedicar por todo o nosso Carnaval Amazonense. O evento durou toda a madrugada deste sábado. Os participantes escolheram a Corte do Carnaval de 2020 através de um concurso. Aqui foram selecionadas a rainha do Carnaval de 2020, as duas princesas, o Rei Momo e o Passista de Ouro. As festividades para o Carnaval de 2020 já iniciaram. O evento contou com a presença de Ketula Melo, musa da Imperatriz Leopoldinense. Ela foi até ao palco em um estilo diferente, em cima de uma motocicleta. Estou muito feliz, primeira vez em Manaus e tenho certeza que será um excelente espetáculo. Recebida pelo público, ela dançou e mostrou que tem samba no pé. A festa não parou por aí. Antes da apresentação das candidatas à corte, Mayla Jéssica, grávida de uma menina, também dançou e esbanjou alegria. As festas são as melhores, eu estou gravidinha, esse ano eu vou ficar mais light, mas eu espero que todos consigam brincar o Carnaval na melhor forma possível. O Carnaval de Manaus já está bombando. Após as apresentações, o momento tão esperado chegou. As candidatas à corte se apresentaram. Ao todo, foram dez candidatas à rainha do Carnaval. Elas subiram ao palco com máscaras e, depois de uma apresentação de dança, o público pode conhecer os rostos das candidatas. A corte se formou na manhã deste sábado. A equipe da TV em Tempo divulga os nomes ao decorrer da programação. Gente, olha só, a corte eleita do Carnaval de Manaus 2020 ficou da seguinte forma, viu? Rainha do Carnaval, Ju Campos, rainha da Aparecida, tá? O Rei Momo, quem ganhou foi o William Melo, Robatini e independente, ele é independente. A primeira princesa foi a Joiane Farias, joias negra da grande família. Segunda princesa, Leandra Coelho, que é da grande família. Esse ficou, essa foi a formação da corte de 2020. Agora, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Lá em Iranduba, as pessoas estão passando por uma dificuldade muito grande com relação ao transporte escolar. As crianças estão abandonando as escolas por falta do transporte escolar. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai trazer para você como é que está a situação de Iranduba. E a gente vai botar no ar agora, põe no ar para mim. Basta circular pelas ruas do município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, para saber que a população desaprova o trabalho do prefeito Francisco Rodrigues, o Chico Doido. Falta de interesse dos órgãos competentes, principalmente pela parte do nosso prefeito, no caso, o Chico Doido. Está péssimo mesmo, em relação a tudo, na saúde, na educação. É um transporte já muito que dá prego, prega no meio da ladeira, porque não é novo. O transporte escolar é um dos pontos mais criticados pela população e o tema repercute na Câmara dos Vereadores. O prefeito do município de Iranduba tem que ser preso, um prefeito corrupto, um prefeito que está pagando propina para vereador tem que ser preso. O prefeito se defende, culpando a empresa que ele mesmo contratou. Às vezes a empresa ganha uma licitação, não tem nenhum discreto. O secretário tenta justificar o inexplicável. A empresa que ganhou uma licitação e que o trabalho dela é levar o aluno para a escola, para não deixar de estudar. E ela não tem essa condição, ela não é revista essa empresa para ver se as reais condições, se pode ou não, para não deixar que no meio do caminho as crianças fiquem sem aula porque a empresa não consegue administrar isso. Correto. A empresa é notificada, ela é denunciada, entendeu? A tu mais providência. Só que aí você fica entre a Cruz e a Esparta. Se você rescinde aquele contrato com aquela empresa e diz para ela, olha, tudo está fora, até eu fazer um novo processo licitatório, eu perco o ano, um letivo todinho. Segundo informações, um dos motivos pelo qual as crianças não estavam sendo transportadas no ano de 2019 para as escolas municipais aqui do município do Iranduba era exatamente a falta de pagamento das empresas que estavam responsáveis por oferecer esse serviço. Inclusive, um dos empresários chegou a procurar a Câmara Municipal de Manaus para pedir ajuda aos vereadores. Quem recebeu os empresários foi o vereador Carbajal, que falou por telefone com a nossa equipe. Foi até a Câmara reclamar os pagamentos do serviço prestado no ano de 2018 que não haviam participado. E a Câmara convocou uma reunião com o secretário de Educação juntamente com os empresários do transporte, porque já estava prestes a iniciar o período do objetivo novamente e solicitou uma solução sobre os transportes. Se ele acontecia ou não, se seria ela passar a licitação ou se seria contratado novamente a gente com a empresa. Segundo Carbajal, foram feitos alguns acordos para regularização do serviço, mas os pagamentos não avançaram. Acumulando desta forma, o ano de 2018 e o ano de 2019. Então, o acordo que foi feito lá, aquilo que o secretário se comprometeu de cumprir juntamente com os empregados, não foi o que aconteceu. Apesar das reiteradas provas de que gerencia mal o serviço, a Prefeitura ainda vai receber 120 milhões de reais para garantir uma boa estrutura para o município de maneira geral. Esse vereador promete atenção redobrada para evitar fraudes nas futuras licitações, como ocorreu no passado e lembra que a Prefeitura deve devolver 3 milhões e 800 mil de um contrato firmado sem licitação em 2017. A licitação do transporte escolar, o TCE mandou refazer, multou o prefeito em 30 mil reais, mandou refazer por conta de superfaturamento de rotas, rotas de transporte escolar que não existem, rotas fantasmas. E tem no nosso município, rotas fantasmas. A polêmica dos alunos do município já está acontecendo há algum tempo. Ano passado, alguns ficaram sem ir à escola por quase um mês. O que vemos são contradições. Obviamente, a gente gostaria de dar transporte escolar para todas as crianças, é lógico. Mas nós temos um fator limitador. E esse fator limitador é o financeiro. Você não pode fazer despesas que não caibam dentro das suas receitas. Então você tem que priorizar. O município tem 80 mil habitantes. E segundo informações do secretário, aproximadamente 4 mil crianças precisam do transporte terrestre e fluvial. Falando em fluvial, olha essas imagens feitas por um morador da área, mostrando a situação das lanchas escolares. Eu vou me sentar aqui, vou para a escola. Presta atenção aqui, olha só. Liga o motor. Olha, cadê o motor daqui? Cadê o outro motor? Mostra aqui atrás para mim, meu filho. Mostra aqui atrás. Olha aqui a outra aqui, olha descaso. Olha só como é que está isso aqui. Eu vou passar aqui, eu estou até com medo de ter um jacaré aqui dentro, porque senão eu já subo em cima do jacaré e vou para a escola em cima dele. Olha aqui, olha. Como está? Isso aqui era para ser utilizado lá do outro lado do rio. Mostra para mim ali, filho. Lá do outro lado do rio, nas comunidades, ali tem crianças que precisam estudar. E como se não bastassem as falhas no transporte escolar, agora a prefeitura quer fechar escolas. Nós estamos também fazendo uma coisa muito importante, é diminuindo os colégios. Tem colégio que tinha oito alunos e tinha seis profissionais. Como é que pode? Como é que pode? Isso já há muitos anos, ainda já estamos passadas, porque vem acontecendo isso. Nós estamos tentando resolver. Nós fechamos um colégio. A administração mostra a falta de preparação na área. Com tantas crianças nos arredores, seria possível encher as salas de aula se o transporte fosse eficiente. A justiça não aprovou a atitude do prefeito. Aí, simplesmente lá, houve um problema judicial, mandou abrir o colégio. Mas a justiça que tem que mandar, nós temos que cumprir. A educação é a base de todas as profissões. Que as crianças do Iranduba tenham a chance de estudar e ter sua dignidade mantida e o futuro garantido, como está previsto nas leis. Pois é, a gente acompanha essa situação lá de Iranduba com o pesar. Pois é, a gente acompanha essa situação de Iranduba com muita tristeza, porque a gente está vendo que já é difícil estudar no interior, ainda mais quando você encontra dificuldades no meio desse percurso, que é a falta de transporte. Agora, vem cá. Bora que o programa hoje é diferente. Hoje é segunda-feira, a gente tem banda aqui e tem aqui o pessoal da quadrilha também que vai tocar e tocar muito. Cadê forró? Tem forró aí do chefe? Bora, toque esse forró! Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não, tá alto demais esse preço. Essa droga com droga, quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta, foi caçar pra cabeça. Eu tinha um lá, eu tinha uma casa, agora eu tô morando num hotel de rodoviária. Assistindo uma vela numa TV com a tos polegadas e uma chuva escada, bombrilho na antena. E me beijo até pé e ela tá lá. Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez. Na cama que eu paguei, fazendo o nome de um que comigo era uma vez por mês. Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez. Na cama que eu paguei, fazendo o nome de um que comigo era uma vez por mês. O coração aprende de uma vez, pra tudo atual vai existir um ex. O coração aprende de uma vez, pra tudo atual vai existir um ex. Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço. Essa droga, um troco, quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta, foi caçar pra cabeça. Eu tinha um lá, eu tinha uma casa, agora eu tô morando num hotel de rodoviária. Assistindo novela numa TV com a tos polegadas e uma chuva escada, bombrilho na antena. E me beijo até pé e ela tá lá. Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez. Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês. Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez. Vem cá, Romanov, não atrapalha esse monte de cabelo. Não, nem um pouco, já tô acostumada. Agora o teu nome é Vitória Romanov. Sim. Romanov é por causa da Viúva Negra? Não, eu sou russa. Ah, você... Não, a Viúva Negra. É por causa da Viúva Negra, dos personagens da Marvel? Sim, também. Ah, também? Você é russa? Sou russa. E porque a vida é russa, não? Russa, muito russa. A vida é muito russa? Muito russa. Ótimo. Vamos arrasar. Não, senhora. Elba Ramalho, não. É Vitória Romanov. É Roma Nova. Quem é Elba Ramalho? Não, mas menos. Também não desprestigia a Elba, gente. Não, é maravilhosa. A Elba, maravilhosa. Mas Vitória Romanov é muito maravilhosa também. É porque é russa. É russa. Tá ótimo. A russa é a rainha do Brasil. Tá ótimo. Também. Tá ótimo. A rainha do Brasil. Olha, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a quadrilha cômica Best Friends, que vai, inclusive, trazer contatos e tudo isso. Mas olha só, agora eu quero falar com a Bárbara, que já tá aparecendo aqui do lado. Olha só, a Bárbara vai contar a história do time Azulino, aqui do Jorge Teixeira. A ideia é mostrar o que as pessoas fazem pra poder trazer a diferença no bairro, como, por exemplo, projetos sociais que salvam os adultos e salvam os jovens também. Então, Bárbara, me conta aí como é que é essa história desse projeto, que tá salvando muita gente, tirando muita gente do caminho torto e devolvendo pro caminho certo. Conta pra mim, Bárbara. Bom dia, bom dia pra você que está acompanhando o programa agora. Olha, o programa hoje é na comunidade, é na rua, né? Então, a gente também tá aqui no Jorge Teixeira, mais precisamente na rua Peixe Cachorro, antiga rua Aruanã. Jorge Teixeira, terceira etapa, pra falar justamente desse projeto que você acabou de falar, né? O Império Azulino é uma associação criada por um personagem muito importante aqui na comunidade. A gente tá chegando aqui justamente no ponto de encontro, no lugar onde eles geralmente se encontram. Aqui, olha só, todas essas pessoas aqui bonitas, reunidas, justamente são da associação Império Azulino. Estou aqui com o seu José Martins, que foi o fundador dessa associação, né? Ele que é o nosso personagem, que faz a diferença aqui na comunidade. Muito bom dia, seu José Martins. Seja bem-vindo ao programa agora. Conta pra gente como é que foi a ideia pra poder criar essa associação que tem ajudado aí pessoas, crianças, adultos, jovens, enfim. Bom dia a todos aí do Amazonas e Tempo. A gente tá aqui com um projeto já há 13 anos para a Amazonas. Nós criamos esse projeto com o intuito de fazer com o nosso time do Pará, os conhecidos aqui no Amazonas e nós fizemos parceria com o Silvio, que é do Amazonas, e criamos isso há 13 anos atrás e estamos levando aí, né? Temos divulgado o nosso trabalho, temos sido trabalho árduo, graças a Deus tem dado certo. E nós estamos com um projeto grande para 2020 agora, que é colocar a escolinha para as crianças de 12 anos e de mulheres também, de jogo de... o time de mulher, entendeu? Feminino. E o que acontece? Então a ideia é essa, nós estamos com o apoio do nosso presidente Silvio, é o nosso Sidney Souza, né? Que é o nosso presidente aqui da Associação de Moradores, tem nos dado esse apoio. Esperamos que levar pra frente aí, se Deus quiser, divulgar mais e mais o nosso trabalho. E aí não é só ele que faz parte aqui da associação, ele é o fundador, mas aí ele tem aqui um ajudante, né? Que é o vice-presidente aqui da associação, não é isso? Qual é seu nome? Qual é o mais conhecido como o Luzi, né? O Viola também, como a gente também. Estamos aqui agradecendo a vocês pela reportagem e vem convocando também que as meninas que quiserem jogar futebol com a gente, estamos aí, ó. Já tem três jogadoras já, falta mais 15, 14, 16, vai aumentando aí, entendeu? Mas aí o legal é que já saíram, inclusive, pessoas daqui, Márcia, do Império Azulino pra jogar de forma profissional, não é isso? Saiu, jogou com a gente aqui no começo do... Algo no começo do bairro, começou a jogar o jogador que foi o Marinels, que é conhecido como Bahia, e outros aí que a gente não se lembra muito de memória, entendeu? E tá aí, ó, o Rogério que faleceu há pouco tempo aí, tá com três meses falecido, e é isso aí, ó, mas olha só, realmente é uma associação que faz a diferença aqui na comunidade, no Jorge Teixeira, eles geralmente fazem aí peladas, né, campeonatos entre as etapas, inclusive, né, Jorge Teixeira, um, dois, três, quatro, enfim, tem toda essa parceria aí, essa brincadeira muito boa, né, isso? Como é seu nome? Silvio. Seu Silvio aqui também, ele, na verdade, faz parte, não faz, né, da associação, porque aí ele, na verdade, acaba fazendo essa interação entre o time paraense, porque assim, o detalhe, né, que a gente não deixou tão claro assim, o seu José Martins, ele é paraense, a maioria das pessoas da associação também são paraenses, mas moram aqui no Amazonas, tem o Amazonas no coração, não é isso, seu José? E aí, todos aqui, pelo menos a maioria, são fãs, são torcedores aí do Remo Futebol Clube, não é isso? Do Belém do Pará, justamente, por isso que tem toda essa característica azul, por conta do time, não é isso, seu José? E aqui, o Silvio é do Amazonas, né, e aí faz essa interação aí entre o Pará e o Amazonas, que muita gente aí diz que tem rixa, mas não tem não, né? Negativo, tem não. Bom, eu tô aqui representando os bolheiros das antigas, tô sozinho aqui, né, vem desse monte de paraense, mas tô bem, tá? Bom, foi feita essa integração com o Ivan Martins, tá com 13 anos que nós fizemos através da Associação de Futebol Guardiola e Teixeira, tá? Fica bem claro isso, então nós fizemos essa parceria para que esse evento se realize todo final do ano, no último domingo do ano, tá? O último domingo do ano a gente realiza Amazonas e Pará, onde o campo do CCA se torna totalmente lotado. Nós já estamos precisando agora no momento que vem a reforma do CCA. Há muito tempo prometida e estão empurrando com a barriga esse tempo todo, tá bom? Olha só, ainda surge aí esse pedido aí do seu Silvio, né, do seu José para poder ter essa reforma lá no CCA, né? Só fale aí o endereço direitinho que aí quem tá assistindo, né, os órgãos públicos de repente dá essa ajuda. Sim, o CCA fica lá na segunda etapa entre a Rua 1 e a Rua 2, tá? Há muito tempo é anunciada essa reforma, nunca vem, estão empurrando com a barriga e tá caindo aos pedaços o campo do CCA. Olha aí, eles precisam para justamente fazer aí as escolinhas, né, para as crianças, jovens e adultos que se reúnem para jogar futebol, Márcia. Você gosta de futebol? Então, olha só, essa dica aí, né, porque vai ter o time feminino também. Aí eles estão convidando você para participar, viu, Márcia? É óbvio que eu gosto de futebol, como é que a pessoa não vai gostar de futebol, gente? Ainda mais quando é o Brasil, até pelo Flamengo, eu nem torcia pelo Flamengo, eu fiz uma torcida pelo Flamengo, fiquei louca para ver se o Flamengo ganhava a Mundial e não ganhou, mas chegou perto, isso é que importa. Obrigada, viu, Bárbara Mitoso? Olha, você que tem doutorado acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, se prepara, porque daqui a pouquinho eu vou conversar com o Carlos. O Carlos é repórter da comunidade do Jorge Teixeira, daqui a pouco eu vou conversar com ele. Mas antes disso, preste atenção, que a gente estava conversando com a Bárbara aqui sobre esse material que ajuda jovens e ajuda adolescentes e adultos e tudo isso, e a gente também vai falar de uma pessoa que está precisando de ajuda, a Eusane. A Eusane está há um ano tentando fazer uma cirurgia, ela tem muitos miomas no útero, mas só que até hoje a fila não andou e ela está com graves problemas de saúde. Ela tem problema de respirar, ela não consegue ficar com conforto, ela passa por várias mazelas por causa desse problema que a Eusane está passando. E a gente vai acompanhar agora. Vamos tentar ajudar a Eusane? Põe no ar para mim. Lágrimas nos olhos, refletem a angústia vivida por Eusane Moraes, de 38 anos. Eu preciso dessa cirurgia. Moradora do município de Nhamudá e mãe de quatro filhos, Eusane foi diagnosticada com miomas há um ano. Veio para Manaus em outubro do ano passado em busca da cirurgia, mas até agora não conseguiu realizar o procedimento. Já passei por dois procedimentos cirúrgicos, só que as duas que eu fiz foram suspensas. Por falta de pagamento dos funcionários, aí não tinha como fazer. Ou seja, você teve uma cirurgia marcada, precisou ser cancelada, fez uma outra que o médico... Como é que foi mesmo essa segunda? É o mesmo procedimento. Sobre pagamento, que não tinha quem ajudasse o cirurgião lá dentro do centro cirúrgico. Aí foi... Eu passei praticamente o dia inteiro com fome, a noite que ele venha falar, né? Que eu não podia fazer por causa de falta de pagamento. Aí eu fiquei em desespero. E eu preciso dessa cirurgia que eu tenho quatro filhos para me criar, principalmente uma especial. Hoje, ela tem dificuldade para dormir, sofre com a falta de ar e não consegue se alimentar direito. Em casa, conta apenas com a ajuda da irmã e da mãe Zenaide. Cada vez que passa, cada vez que vão prolongando a cirurgia, que vão adiando, a barriga dela vai crescendo. Então, está chegando num ponto que ela não está podendo se alimentar direito, porque ela termina de se alimentar e já vai direto para o banheiro. Eu me faço de mulher para fortalecer ela, mas assim, depois eu vou desabafar. Mas é difícil. Com o problema ainda não solucionado e sem renda fixa, os gastos com remédios e transporte são grandes e crescentes. A gente pega, porque ela não consegue andar de ônibus, só é de carro. E é 30, 30 reais, 40 reais que a gente paga de táxi daqui para lá. E a gente anda e volta, né? Fora o remédio, né? Fora o remédio, porque o remédio que ela está tomando é aquele ibuprofema, parece que é o único que ela toma para dor, né? Quem quiser e puder ajudar esta família, basta entrar em contato no telefone. Olha só, a gente acabou de ver aí o pedido de socorro, né, da Eusane. Não tem condições da pessoa ficar doente desse jeito, sem um atendimento. A gente precisa que tomem providência com relação à Eusane. Produção, o que é que disse aí a Secretaria de Saúde? Tem que me dizer o que é que disse a Secretaria de Saúde, viu? Vem cá comigo. Vem cá comigo que eu vou mostrar aqui um pouquinho da feira do produtor. Vou mostrar só a frente. Se o dono da feira não quiser falar, não tem problema, não. Se o dono da feira não quiser falar, não tem problema, não. Porque olha só, você que está aí do outro lado pode comprar aqui na feira do produtor. O que é que a gente tem? Ovo a passa, R$ 20,00, orégano, tem farinha de castanha. Qual é o ingrediente, qual é o tipo de comida que a gente faz com essa farinha de castanha aqui, hein? É a famosa tapioquinha, meu. Ah, isso aqui é para tapioquinha com banana frita? É, é. Convida todo mundo para vir comprar aqui na tua feira. Estou te dando uma propaganda de graça aqui. Vem cá comigo. Vai lá, atende lá o cliente. O cliente sempre tem razão e o cliente tem prioridade. Paga lá o cliente, atende o cliente. Tu chegou primeiro, né? É, eu cheguei primeiro. Estamos aqui. Chegou primeiro aqui, ó. Tu vai comprar o quê? Eu vou comprar aqui amendoim. Tu vai fazer amendoim o quê? Com guaraná? Vitaminada. Adoro amendoim, adoro vitaminada. Me diz aqui, o que a gente encontra aqui na tua feira? Aqui na tua banca? Aqui. Cadê o Larry? O Larry está mostrando ali. Diz aí. Amendoim, essas coisas, principalmente remédio caseiro. Tem até cacau 50% ali para fazer o pessoal quer fit? Sim. Tá ótimo, tá ótimo. Tu vai ter que comer o amendoim, cara. Come o amendoim aí com o guaraná para animar, gente. Olha, enquanto eu vou passear aqui na feira, daqui a pouco eu vou passear lá por dentro para ver como tem que estar a banana, quanto é que está o mamão. Estou vendo que o melão também está bombando ali. Enquanto eu vou lá me organizar para conversar com o pessoal da feira, eu vou chamar o Emerson Santos em mais um minuto oferta, porque hoje ainda tem o Na Minha Casa Agora. Emerson, onde é que tu vai estar hoje fazendo aquela bagunça no Na Minha Casa Agora? Emerson Santos, vai contigo. Isso mesmo, Márcia. Américo, né? Que também ganhou a moto aqui no Castelo Material de Construção. E a Kézia, grande, sortuda, ganhadora também. Menino, o que é que tu comprou aqui na loja? Cerâmica, cimento, pia, vaso. Já tinha ganho alguma coisa na tua vida, tipo um frango na igreja? Nunca. Coloquei por colocar, porque eu nem acreditava. E ganhou a moto? Ganhei a moto. Olha só que bacana, vai vender a moto ou vai andar na moto? Não, vou vender. Vai vender? Vou vender. Vou pegar um dinheirinho, né? Ah, que bacana. Isso é para mostrar para você que é cliente do Castelo Material de Construção, que as campanhas, promoções e sorteios é de verdade, é sério, uma empresa séria. E você ganhou. Como foi? Receber a ligação? Olha, tu ganhou. Pois é, ligaram para o meu esposo, né? Porque ligaram o número dele que estava. E aí depois ele me retornou e eu nem acreditei. Eu só fiz gritar em casa. E ele também nem acreditava, porque ele nem sabia que ia ter esse sorteio. Então pronto. Parabéns, viu? Parabéns mesmo para você. Vai vender a moto, vai comprar uma comida e me chama para eu comer também, viu? Tá bom. Tá bom? Tá fechado? Fechado. Então pronto. Agora vem comigo rapidinho, Leão. Deixa eu mostrar essa loja. Eu tenho que mostrar essa loja cheia de variedades, novidades, promoções. É claro que você só encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato. Vamos falar de luminárias. Nós temos aqui, claro que nós temos, para você colocar no seu quarto, no seu banheiro. Eu tenho certeza absoluta. Faz o seguinte, esses modelos aqui vão combinar muito com a sua casa. Eu tenho certeza absoluta. A sua casa está precisando daquele toque especial de luminárias pendentes. E aqui no Castelinho Materiais de Construção, você vai encontrar. Tenho certeza absoluta que se essa luminária que você está vendo agora não estiver na sua casa, você não está completo, viu? Agora aquele final de semana e durante a semana também, que é claro, que a gente gosta. Churrasqueira nós temos aqui também para fazer aquele tambaqui, aquela picanha assada no bafo deliciosa. Você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. No varejo no atacado ninguém vende mais barato. Três lojas para melhor te atender. Duas na Grande Circular e também no Santa Telvina. Doze vezes nos cartões. Cobrimos a oferta do concorrente. O que você quer mais, hein? Corre para cá. Bora comprar. Bora economizar. Você sabe muito bem do que eu estou falando, hein? Então compre, 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 compre no Castelinho Materiais de Construção que não vende no atacado. Ninguém vende mais barato. Daqui a pouco que eu volto com um quadro na minha casa. Agora, Márcia, comprou goiaba? Aquela com bichinho? Comprou goiaba? É contigo. Obrigada, Emerson Santos. Eu vim aqui dentro da Feira do Produtor. Eu vim aqui dentro da Feira do Produtor, Emerson Santos. Óbvio que de vez em quando vai sair aqui uma conversinha, porque eu estou aqui falando com a produção, ao mesmo tempo que estou falando com as pessoas aqui das bancas, aqui dentro da Feira do Produtor. E eu quero falar com a Dona Maria. A Dona Maria está no meio do almoço, gente. Não tem jeito. Dona Maria, a gente está ao vivo no programa agora. Elisângela, por que você está escondendo assim o rosto, Elisângela? Esconde não, Elisângela. Elisângela, filha da Dona Maria? É. Vocês são a cara de uma o focinho da outra. Quanto tempo que a senhora trabalha aqui já, Dona Maria? 24 anos. 24 anos. Não adianta que a Dona Maria está muito longe. Não tem como conversar com a Dona Maria. Depois eu converso com a Dona Maria. Léo, e vem para cá. Depois eu converso com a Dona Maria. Beija, Elisângela. É um produtor que existe há 25 anos. A Dona Maria já está aqui há 24 anos. E todos os dias circula por aqui 5 mil pessoas. Você vê que tudo que você precisa todos os dias, você pode encontrar aqui na Feira do Produtor. Maçã Fuji. Tem aqui os ingredientes para sopinha. Tem, obviamente, que tem o nosso feijão de corda. Oi, tudo bem? Bom dia. Como é teu nome? Júnior. Júnior, o que é que tu vende todo dia aqui, Júnior? É pepino, mamão. Tu tem que descascar esses pepinos todo dia para poder vender? Hum, dá trabalho para vender. Qual foi a coisa mais inusitada que tu já viu aqui na Feira? Agora. Muita coisa aparece aqui. Trabalha aqui há quanto tempo? Eu estou há pouco tempo. Estou há uma semana aqui. Vixe, então tu não viu muita coisa ainda não, Júnior. O Júnior está achando que viu muita coisa? O Júnior não viu foi nada ainda. Né, Júnior? O Júnior não viu foi nada. Vem cá comigo, deixa eu ver aqui. Essa aqui é a banca da macaxeira, é isso? Essa aqui é a banca da macaxeira? Isso. Como é que a gente descobre que a macaxeira vai cozinhar e não vai ficar dura? Porque eu nunca acerto comprar macaxeira. Qual é a tática que a gente tem para poder comprar uma macaxeira que realmente fique amanteigada, bem molinha na panela de pressão? Olha, é verificar se ela é bem branquinha, né? Bem branquinha. Deixa eu ver. Vamos aqui, me mostra aqui. Essa aqui está bem branquinha. Vamos aprender a comprar macaxeira, hein? Olha aqui. Essa é basicamente a tática dela para saber se ela vai ficar boa, né? Para ela ficar bem branquinha assim e descascar bem. Tirar aquela parte, aquela casca rosa, né? Que ela tem. Bem rosadinha, também uma espécie de macaxeira boa, bem rosadinha assim. Se ficar bem rosadinha embaixo da casca marrom, olha aí. Descascando bem. Ela amulece? Qual é a melhor forma? Eu deixo na panela de pressão mesmo ou eu ponho em uma panela sem pressão? Na panela de pressão, quem quiser otimizar o tempo. Quem quiser otimizar o tempo, né? Para ser mais rápido para cozinhar, é uma boa opção. Mas na panela normal, com uns 10 minutos já está ótimo. Cabra, tu não me diz que 10 minutos eu consigo cozinhar uma panela. Uma macaxeira... Começa a ferver ela, 10 minutos a mais, aí começa a ficar boa. Fica boa. É. Como é teu nome? Francisco. Francisco, convida todo mundo para comprar macaxeira aqui contigo. Me diga como é que é, quanto é que está o quilo? O quilo é 3,50, 3 quilos por 10. Quem quiser pode aparecer aqui na banca, dá uma macaxeira que ela é boa, garanto que tem uma boa qualidade. Plantio próprio, da mamãe. Cadê a mamãe? Está no interior, é na BR-174, quilômetro... É o sítio da mamãe ou é da tua mãe mesmo? Da minha mãe. Ah, está ótimo. Você está no sítio da mamãe? Não, o sítio da minha mãe. É localizado na BR-174, quilômetro 185, no ramal Terra Preta, produção própria. Está ótimo, é orgânica. É orgânica. Ainda é orgânica. Obrigada, Francisco. Vem cá, gente. A Flávia está dizendo que quer macaxeira. Pega um dinheiro lá na minha bolsa, compra macaxeira aí para a Flávia. Quanto tu quer, Flávia, de macaxeira? Quanto é que tu quer de macaxeira, Flávia? Flávia vai ter que me dizer. A Flávia quer umas quatro macaxeiras. Laranja. 40 por 10. A senhora sabe que a propaganda é a alma do negócio. Por que você não pode apostar, dona? Ah, ela não quer? Está devendo no SPC, né? Não? Ah, então está ótimo. Vem para cá, gente. Mentira, ela não está devendo no SPC, não. Ela está no horário do trabalho. Ela está trabalhando de novo. Vamos lá, aqui nessa banca. O que a gente acha aqui nessa banca? Para fazer cozido, o que eu compro? Cozido? Batata doce. Não, batata doce. Espera aí que eu vou conversar com o comprador. O que eu uso aqui? Como é o seu cozido em casa? Você põe o que no seu cozido? Eu boto cheiro verde. Batata portuguesa. Essa é portuguesa e aquela pimentão. Adoro com o pimentão. Pimenta cheirosa. Tudo isso daí eu boto. Qual é a carne? É? A carne que eu compro para o cozido? É carne de... Para cozidão, eu cozinho aquela carne que mistura com osso do lado. É carne com osso? Qual é a carne que vem com osso, gente? Patinho ou não? Patinho não vem com osso? Não, é aquele... Tipo costela. Tipo costela? É carne. Não sei qual é, mas é costela. Costela serve também para cozido? Vai ter o que na sua casa hoje? Hã? Vai ter o que para o tambaqui? Ô, gente. Onde é que o senhor mora que a gente vai lá? Não vou contar para ninguém, não. A gente pode comer o tambaqui lá? Pode. Pode? Pode. É caldeirada lá que está... É caldeirada? É caldeirada, é. Minha nossa! Já comprou o cheiro verde? Foi aí, ô. Menino... Que caldeirada é essa? Tem quantas pessoas na sua casa? Larry, pega aqui, Larry. É uma caldeirada... É uma banda de quê? De 5 quilos? É lá, é? Quem está lá para comer essa caldeirada? Sou eu, minha mãe e mais um pessoalzinho que estão lá. Mais duas pessoas, é. Ah, então vai ter uma festa na sua casa, na realidade. É, é um comer, né? Manda um beijo para todo mundo que está em casa. É, em casa. Manda um beijo aí para todo mundo que está em casa. É? Manda um beijo para o seu... Ei, um beijo lá, minha mãe velha. Já está com 82 anos. Está em uma... Fruto, ano que a gente já está em 83 ainda. Quando a gente come aqui, tambaquizão que está lá. Como é seu nome? João Pereira Rodrigues. João Pereira Rodrigues. Como é o nome da sua mãe? Neuza Pereira Rodrigues. Olá, Neuza. O tambaqui está garantido. Não se preocupe que o João está levando o cheiro verde da feira toda. Está todo o cheiro verde da feira aqui. Obrigada, viu, seu João? Cheia, Vena. Pega o endereço do seu João que a gente vai almoçar lá na casa dele agora, viu? Olha só aqui, ó. Ainda tem cheiro verde, gente. Brincadeira, tá? O seu João não levou o cheiro verde todo, não. Está aqui o cheiro verde. O que é isso aqui? É jambu, é? O que a gente faz com esse jambu aqui? Olha a resposta malcriada. O que a gente faz com esse jambu aqui? Não responde malcriadamente, não. A gente faz tacacar. Mas não dá para fazer também um peixinho empanado com molhinho de jambu? Sim, com certeza. Como é que a gente faz? Tem que cozinhar? É só jogar na panela com água que ele se faz sozinho? O tacacar, a gente cozinha ele separadamente, depois bota para escorrer e coloca dentro do tupupi. Que show! Como é teu nome? Júlia. Júlia, obrigada, Júlia. Adoro o jambu e adoro uma receita com jambu, porque dá aquele gostinho especial que você sabe muito bem qual é. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê, gente? Cadê o dono dessa banca? Cadê o dono dessa banca? Quem é o dono dessa banca aqui? Eu não tenho. Hã? Gente, não tem dona. A gente pode pegar e ir embora? Cadê a bota? A dona foi embora? E se eu quiser comprar alguma coisa, eu levo vocês a nota, depois eu pago? Não, tem fiat na vista. Ah, não tem fiat na vista? Então ela fica sem a venda. Tá ótimo, acho que caiu minha ligação, né? Vamos lá, vamos embora. Eu vou tentar achar a dona dessa banca aqui. A sua também está querendo comprar nessa banca, né? Como? A sua também está querendo comprar nessa banca. Eu sempre compro aqui, meu amor. Como é o nome da dona? Eu não sei como é o nome, mas eu vendo tacacá, entendeu? E compro, sempre gostei de comprar as coisas aqui. A sua não vai conseguir comprar hoje, porque a dona sumiu. Apertem os cintos e a dona sumiu. E eu acho que sim. Não, mas ela vai aparecer já já. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tá aqui, eita! Ah, nosso almoço chegou! Nosso almoço chegou, gente! Mas por que, gente? Quanto é que está o PF desse? Pega, Ronaldo, o nosso almoço. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. E aí, como eu vou? E aí, como a gente daqui a gente volta.